Tudo bom, pessoal? Hoje é sexta-feira. Mentira, hoje não é sexta, hoje é quinta. Mas eu tô fazendo vídeo de haters, então hoje é sexta-feira. Boa tarde a todos, porque esse vídeo vai ser colocado à tarde se você é um hater chato pra caramba. Vai falar, mas eu estou assistindo esse vídeo de manhã. Ok, bom dia pra você também, certo? Então vamos lá, vamos fazer esse daqui. Esse aqui, obviamente, eu li pra não acontecer o que aconteceu semana passada. Deu ficar pé da vida com um infeliz e um comentário. Então esse aqui eu li. Vamos lá, eu acho que vai ser bacana. Vamos nessa. Primeiro comentário aqui é da senhora Lara Pausini. Será que ela é a irmã da... como é que era o nome da outra lá, cantora lá? Era Laura? Era Lara Pausini. Será que é a cantora? Acho que era a Laura Pausini. Sim. Quem lembra, escreve aqui embaixo. Será Lara, será Laura. Ela cantava nos anos 1900 e nada. Ela cantava. Deve ser gente boa. A Laura cantava bem. Mas vamos lá. Afs. Ela começou com afs. São animais como você que deveriam desaparecer da terra. Ih, rapaz. Nossa. Simplesmente desaparece. Uma dádiva dos ninjas. Você precisa zoar as pessoas no seu canal só porque elas não gostam das suas opiniões? Não, não. Eu não zoo ninguém no meu canal. Pelo contrário. Até as pessoas que eu gostaria muito, eu não falo nada. Eu gravo. Eu guardo. O que eu trago aqui pro canal é só uma leitura do que as pessoas fazem. E talvez aí uma reação um pouco mais leve, mais relaxada do que aquela energia pesada que as pessoas colocam nos comentários. Eu não tiro sarro de ninguém. As pessoas mesmas se tiram sarro. É a verdade. Se você não gosta das opiniões, apenas as ignore. Simples assim. Simples assim. Você podia ter feito isso também, não é verdade? É a verdade. Se você não gosta dos meus vídeos de resposta aos haters, simples assim. Não comente. Não tem que responder nada. Se as pessoas não merecem resposta, não responda. Se não, você vai se sentir mal. Eu, eu, eu... Você fez exatamente o contrário, Lara Pausini. Você fez exatamente o contrário do que você falou pra eu falar. Mas, é... Mal não é com U, é com L aqui no caso, né? Porque se eu vou me sentir mal, eu não vou me sentir bom. Eu vou me sentir bem. Então, o mal aqui seria com L, tá? Mas não estou tirando sarro de você, Lara. Só tô fazendo um comentário aqui, certo? Aí ela termina assim, muito desapontada. É, eu imagino. Você deve estar, inclusive, desapontada com você mesma. Por ter feito exatamente aquilo que você falou que eu não deveria fazer, né? Como assim? Não entendi. Mas, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Segundo comentário do Heroes of Sparta 11. Ele colocou X1. Então, eu imagino que seja Heroes of Sparta 1. Ou Heroes of Sparta... 1, não. 11. Ou Heroes of Sparta X. Se for X, ele é um Heroes of Sparta descendente de chinês. Porque é parente do Xi Jinping. Mas, vamos lá. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Tio. Ué, será que é um sobrinho meu? Tio, vírgula. Tu é muito sem noção. Cara, tu fala muita M. E se as pessoas acreditam... Não. Aí, aí... Meu caro sobrinho, herói de Sparta. Aí, se as pessoas acreditam... Se as pessoas acreditam no que tu fala... Elas não vão nunca para a América. É, na verdade, se elas não acreditam... Elas também não vão... Não vai para a América. E, na América, na verdade... Elas já estão. Porque, se você está ouvindo esse vídeo em português brasileiro... Você está na América do Sul. Né? Então, você já está. A gente percebe que, além de não dominar muito o português... Você também não domina muito a geografia. Ai, que burro. Dá zero para ele. Já entrei nos Estados Unidos pelo Caicai... Não tinha dúvida. Já entrei nos Estados Unidos pelo Caicai em 2001... E fiquei cinco anos. Saí e voltei em 2016. Sim, reincidência é algo típico. Fui deportado em 2019... E vou voltar no ano que vem. Caramba, você gosta de reincidência, né? Não, nada a ver, irmão. Cara, virgula... Babaquice o que tu fala... P a gente. Para a gente, deve ser isso. Parece que você não enxerga que o governo precisa dos ilegal. Cara, o governo não precisa dos ilegal. O governo precisa dos... Fala ilegais. Ilegais. Muito bem. É isso aí. Então é plural. Lembra disso, tá? Nada de... Você quer fazer besteira? Quer cometer crime? Quer pular muro? Não judia do português. Por favor, tá? Mas, enfim... O que a gente pode comentar de um moço desse aqui? É reincidente, né? O cara é reincidente. E geralmente é assim, né? Isso acontece com... Stallone italiano Silva. Stallone italiano. Será que ele é parente do Silvester Stallone? Ou ele quis dizer garanhão italiano? Porque Stallone em italiano quer dizer garanhão, né? Então, o garanhão Silva aqui. Você é ridículo. Poxa, Silva. Eu acabei de levantar sua moral aqui. Tudo bem. Vamos lá. Você é ridículo. Ridiculamente ridículo. Nossa, ridículo mesmo, hein? Você é ridículo. Ridiculamente ridículo. Não, eu quero esposa. Eu quero esposa. Como que alguém pode ser ridiculamente ridículo? Vi seu último vídeo de resposta aos haters e dizer que iria gostar de ser processado por um ministro é uma falta de respeito com o STF. Tomara que algum político veja esse vídeo e aí eu quero ver o que você vai fazer. Ué, tomara que ele te processe e tire seu passaporte. Ô, garanhão Silva, vamos lá. Se você escrever no Google Daniel Toledo advogado João Dória você vai ver que eu fui a pessoa que entrou com o pedido de instauração de inquérito policial contra o governador você vai ver que eu fui parecerista no caso do Weintraub você vai ver que eu não tô nem aí se o ministro vai me processar ou não. E eu já disse, eu repito aqui pra vocês ser processado por um ministro brasileiro pra mim é um aval de idoneidade pra mim seria maravilhoso se eles quisessem me processar por qualquer coisa pra mim é aval de idoneidade vou dar um exemplo pra vocês não estou dizendo que o ministro seja, tá? mas se um picareta vier falar mal de mim pra mim aquilo ali é uma honra eu já falei isso num outro vídeo alguém que é um canalha vir tentar falar alguma coisa estar em desacordo com algo que eu falo pra mim é um elogio então, honestamente eu gostaria muito que algum ministro aí arranjasse alguma razão pra de repente tentar me processar por alguma coisa, tá? de verdade eu ia ficar eu ia ficar de verdade eu ia me sentir feliz mesmo por responder um processo desse porque não são todos, né? que tem essa oportunidade e com relação a ele tirar meu passaporte o garanhão italiano 10 barra 10 eu tenho outros dois tá? não teria problema nenhum se eventualmente ele resolvesse bloquear meu passaporte por qualquer coisa eu tenho outros dois e ele não tem jurisdição sobre nenhum deles então, por mim também não ia fazer muita diferença vamos lá nossa, Packard Rat 98 o rato bicudo sei lá Packard não, Packard Rat Packed Rat 98 rato bicudo 98 nasci em 98 um bebê praticamente sou brasileiro nascido em Angola bom se você nasceu em Angola você é um angolano você não é um brasileiro tenho 31 anos me chamo Luiz prazer Luiz e sou pai de duas pequenas prazer duas pequenas trabalhei muitos anos no mercado de pedras e isto fez isto me fez muito mal mas que tipo de pedra te fez muito mal? você trabalhou no mercado de, sei lá craque? ou, carregando mármore nas costas? que tipo de mercado de pedra pode te fazer mal? quero tentar uma vida diferente em outro país mas não acho que os Estados Unidos sejam o melhor caminho para aquilo que eu gostaria eu gostaria mesmo de ir para o Havaí vou ler de novo porque ficou confuso o que o nosso rato bicudo escreveu aqui quero tentar uma vida diferente em outro país mas não acho que os Estados Unidos seriam o melhor caminho para aquilo que eu quero gostaria mesmo de ir para o Havaí o meu caro rato bicudo eu não sei se você sabe o Havaí é um arquipélago mas até hoje de manhã hoje quinta-feira hoje é dia 30 até de novembro de 2023 até hoje de manhã não sei se a tarde mudou mas até hoje de manhã ainda fazia parte dos Estados Unidos eu? não sabia ainda era território norte-americano mas não sei se mudou legal o Havaí é muito bacana mesmo não gosto de ti porque não fazes vídeos para angolanos mas quero que me ajudes a ir para os Estados para o Havaí para o Havaí não para os Estados Unidos agradecido o rato bicudo eu faço vídeo para todo mundo o fato de eu não ter um sotaque angolano não quer dizer que eu não faça vídeo para angolanos eu tenho muitos clientes e tenho muitos amigos 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 mesmo assim irmãos acabei de lembrar de um aqui agora que eu estou devendo um churrasco para ele faz um tempão e ele mora aqui inclusive em Houston então tenho muitos amigos angolanos e eles entendem o que eu falo mas eu não tenho como começar um vídeo por exemplo dizendo meus irmãos angolanos esse vídeo é dedicado a vocês não fica legal então eu falo em português eu tenho um outro canal que eu falo em inglês também a gente vai começar a divulgar ele mais daqui a pouquinho mas a gente está colocando mais vídeos lá porque ainda tem poucos mas eu vou começar a divulgar ele daqui a pouquinho mas pode ter certeza sinta-se abraçado por mim meu amigo angolano Luiz rato bicudo quinta pergunta give me everything num give me everything num uma freira será que é uma freira ou são as iniciais do nome dele dela Delo não sei olha Daniel eu já não gostava de você antes tá vendo freira não é senão tem o coração corrompido olha Daniel eu já não gostava de você antes mas agora piorou sempre pode piorar viu um vídeo seu desafiando o Ian ah lógico que tem que ter o Ian não tinha que ter o Ian não pode faltar o Ian aqui viu um vídeo seu desafiando o Ian a debater com o tal de Marcelo sim o Marcelo Andrade na verdade eu não desafiei eu sugeri inclusive patrocinar uma instituição de caridade caso o Marcelo o Ian topasse debater com o Marcelo ainda falei tinha uma outra pessoa que estava oferecendo 10 mil reais para uma instituição de caridade caso o Ian aceitasse eu falei topo dou mais 10 e o Ian escolhe a instituição de caridade e você não gostou de mim por causa disso o que você quer com isso ajudar a instituição de caridade o Ian é que não quer eu quero 10 mil na hora aparecer não não aparecer para o Ian você acha que eu quero aparecer para o público do Ian o que o público do Ian vai fazer comigo posso ficar com você por favor nada não tem nem clientes no público do Ian acha que o Ian tem medo não não isso eu tenho certeza que o Ian não tem duas coisas que eu tenho certeza que o Ian não tem medo e vergonha isso eu tenho certeza seu babaca o Ian é professora ela escreveu em caixa alta professor tá 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 tem um ai meu Deus ele escreveu aqui ó ele é professor tá ele deixava D-E-X-A-V-A você e o Marcelo juntos no chinelo essa me assustou o que que é deixava o que que é deixava bom vocês são idiotas de subestimar o que que é subestimar s-u-b-i-s-t-i-m-a-r ele de subestimar ele poderia subestimá-lo né eu acho que é essa palavra que você tentou dizer aqui meu caro não freiro freire no caso né no seu caso é freire não é nem freira não é nem freiro é freire muito péssimo claro que tinha que ser muito péssimo esse comportamento de você perfeito essa frase foi top muito péssimo esse comportamento de você anota ai meu nome é Ricardo Almeida foda-se corajoso sim cara colocar seu nome aqui não não tem nada a ver com Ricardo Almeida e ele colocou o endereço dele aqui também colocou ele mora colocou o nome da rua colocou o número Osasco São Paulo tá certo legal Ricardo Almeida com certeza não é o Ricardo Almeida estilista né até porque eu conheço o Ricardo que é estilista então com certeza o Ricardo não escreveria isso aqui e seria mais fácil fazer de uma outra forma mas legal Ricardo Almeida tá legal eu gostei muito aqui ô Ian Ian abraço pra você Ian de novo mantido aqui se você quiser debater lá com o Marcelo cara só avisar a gente tá dentro eu coloco mais 10 mil ali a gente vai com certeza absoluta ajudar uma instituição de caridade tá Ian ajuda a gente aí por favor por favor e ajuda a gente também aqui por favor com esse seu seguidor aqui que se chama Ricardo Almeida que mora em Osasco e ele tá dizendo aqui o que subestimar não tá legal já que você é professor aí ô Ian ajuda o moço aqui explica pra ele também que muito péssimo esse comportamento de você não é uma frase que tá tendo muito sentido não não tá legal ô Ian dá uma ajuda aí se não quer dar uma ajuda pra instituição de caridade dá uma ajuda aí pelo menos pro pessoal do teu canal tá porque tá a gente não consegue nem ler aqui direito não olha pra mim eu não convidei eles Spicefire 31 fogo picante 31 será que é uma moça de 31 anos kkkk ela escreveu sem brincadeira nenhuma uns 30k letra K quantas neja em um vídeo só quanto k em uma resposta só você podia ter dividido em 3 partes para ter mais views. Você é burro. Falar besteira e dividir em partes traz mais engajamento. Eu não sei o fogo picante de 31 anos. Eu não sei. Nunca tentei fazer isso. Pode ser. Porque a gente comece a fazer. Você só pode ser retardado mesmo. É um pouco de preconceito o que você está dizendo aqui. Eu tenho vergonha de você ser brasileiro. Às vezes eu também tenho fogo picante. Às vezes eu também tenho. Às vezes eu vejo umas coisas aqui que nem esse comentário aqui do nosso querido Ricardo Almeida. Muito péssimo esse comportamento de você. Às vezes eu tenho vergonha também. Ih, falar então do Ian. Putz. Falar que empresários carregam o país nas costas é pura ignorância sua. Ah, é do vídeo de anteontem que ela está se referindo. Você não sabe nada inocente. Ué, se eu não sei nada faz sentido ser inocente. É verdade. Tinha que estatalizar nossa tinha que estatalizar tinha que estatalizar eu juro que ela escreveu estatalizar eu acho que ela pegou a palavra estatal colocou um lizar no final e se não tem palavra nós inventa, né? É, tá certo o fogo picante. É, realmente. Tinha que estatalizar tudo e aí o Brasil seria mais justo. É. eu não sei se você viu eu não sei se você viu é nós tivemos aí eu acho que no trimestre se eu não me engano foi um prejuízo de 6 bi nas estatais lógico que você não vai pagar você não sabe nem escrever estatal você vai vai pagar essa conta você não vai vai sobrar pra gente pagar aqui ô fogo picante é claro ah, ela continua você sabe o quanto eu trabalho pra sustentar 4 filhos e uma esposa ah, é homem não é ela, é ele nossa, o fogo picante é homem que verdade meu amigo depois a gente fala sobre o fogo picante vamos voltar aqui você sabe o quanto eu trabalho pra sustentar 4 filhos e uma esposa que não pode trabalhar porque está afastada poxa, meu caro fogo picante eu fiquei até com um pouquinho de dó de você agora é mentira aí ele continua por um problema crônico na perna você não sabe, seu idiota então cala a sua boca aí ele termina na verdade ele fala um palavrão e termina mas vamos lá vamos lá meu caro fogo picante vamos lá eu tenho certeza absoluta que houve uma participação ainda que mínima da sua parte pra ter esses 4 filhos certo? então é assim essa é uma situação sua a gente não tem nada a ver com isso nem com a sua frustração nem com a questão dos seus 4 filhos e nem com a questão da sua esposa estar afastada do trabalho por um problema na perna eu conheço muitas pessoas em cadeira de roda que trabalham e não estão afastadas eu não sei o caso da sua esposa então eu não vou julgar não vou questionar nem nada mas eu já contei algumas histórias aqui eu não vou falar de história triste mas minha mãe quando meu pai teve dificuldade financeira minha mãe ficava em casa enchendo o bichinho de pelúcia com algodão com aquela espuma dentro pra poder vender e ganhar um dinheiro extra então eu não tenho nada a ver nem com a sua intenção reprodutiva que parece que tá muito bom né talvez o problema nas pernas da sua esposa tá num não grosso não seja efetivamente um problema impeditivo mas não é problema meu essa questão certo? segunda coisa eu imagino que esse problema não foi impeditivo pra sua esposa ter quatro filhos né pode ser pra ela trabalhar mas pra ela ter quatro filhos não foi com certeza absoluta a gente ver isso aqui claramente e eu tenho só uma curiosidade né pra você falar tudo isso aqui pra mim poxa o o o meu caro apimentado quantos bolsa auxílio bolsa família bolsa essas coisas você tá usando só por curiosidade vamos lá mais uma aqui sétimo esse não é hater eu até anotei aqui esse não é hater tá ele se chama estrada eterna se love não é se love é s-i-l-o letra v mudo ponto sou caminhoneiro e assisto algum dos seus vídeos no canal do marcão bom eu não sei se o marcão a qual você você se se refere aqui meu caro é o marcão do vlog 18 rodas marido da Dani Delanos beijo Dani abração marcão adoro vocês vocês sabem disso já falei isso várias vezes aqui pra vocês mas meu caro se love se love será que você deu uma se love de tipo se ama foi isso que você quis dizer é claro estrada eterna se ama não sei mas enfim gosto muito do marcão parabéns por acompanhar o trabalho do marcão eu assisto todos os vídeos do marcão e da Dani os dois eu assisto porque assim a Dani é top pra contar aqueles causos de família né e o marcão conta todas as viagens que ele faz não só de caminhão como ele também viaja pra outros países e mostra ali é muito legal eu já aprendi um monte de coisa principalmente sobre o Oriente Médio com o marcão que ele vai pra lá direto o marcão daqui a pouco vai voltar de burca pros Estados Unidos de tanto que ele vai pra lá muito legal top mas eu não sei de nenhum vídeo meu lá no canal do marcão que é esse que eu conheço se outro marcão está usando meus vídeos tudo errado essas perguntas marcão marcão presta atenção aí não sei se eu vou com a sua cara às vezes eu mesmo me olho no espelho acho que todo mundo tem disso né olha assim hoje não quero falar comigo não eu te entendo meu cara eu às vezes tenho isso mesmo mas assisto seus vídeos porque ensinam os caminhos certos e sem cortes ou baboseiras é a gente tenta fazer isso aqui sim legal eu já vou com a sua cara sou portador de nos acondroplastia eu não tenho ideia do que seja mas eu vou tentar ver o que é isso aqui vamos lá ah você é anão pô mas não era mais fácil você falar eu sou anão me ajuda aí eu não entendo esse pessoal que é engraçado né a gente a gente a gente entra em umas comunidades às vezes a gente esquece que as pessoas não fazem parte daquela comunidade teve uma época que eu andava de barco né eu comprei um barco e tudo era tudo proa popa boreste bombordo nossa era aquele negócio aí você fala com alguém e eu fico imaginando olha o barco está pegando fogo salte a boreste ele morre queimado porque ele vai falar salte pra onde? pra cima? pra baixo? pula? pra qualquer lugar? pula na água é mais fácil falar isso né mas enfim o moço aqui o nosso amigo Silove seguidor do Marcão é disse que ele é portador de acondroplastia ou seja ele é anão e sei que os Estados Unidos não vão me permitir trabalhar aí ué claro que vão te permitir trabalhar aqui tem um monte de gente anão trabalhando eu conheço vários 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 isso é besteira sua isso é coisa da sua cabeça eu gosto da minha profissão mas acho que aí não vai dar certo porque parece que no exame ah tá então você quer ser caminhão ô Silove eu tô tentando dar risada aqui do que você escreveu ele escreveu isso tá não sou eu que estou falando eu vou tentar ler vamos lá eu gosto da minha profissão mas acho que aí não vai dar certo porque parece que no exame da CDHL eu acho que é carteira de habilitação precisa trocar pneu não é você podia gravar um vídeo você podia eu fiquei imaginando gente eu juro por Deus não é eu só imaginei a cena do anãozinho trocando um pneu de caminhão ô Silove eu vou vou passar essa 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 aqui pro Marcão eu vou marcar o Marcão nesse vídeo aqui e eu vou pedir pro Marcão responder porque eu eu não sei o que te dizer e é legal porque assim não, não é legal é é interessante porque você você assistiu os vídeos do Marcão você vê o Marcão ele pega umas caminhonetes grandes pega pega uns carros grandes e até subir no caminhão ali você você tem uma certa como é que você vai vai transportar por exemplo uma SUV grande ô Silove né pra você precisar manobrá-la e aí você vai ter que tirar colocar dentro do caminhão eu não sei sem falar no perigo né imagina se você subir lá naquele topo lá da da do caminhão cegonha eu falando sério pra você eu eu não sei se é possível não eu vou deixar o Marcão responder pra você vamos lá oitava José Elias 7474 edita aí pessoal eu tô imaginando o cara trocando o pneu do caminho parou José Elias 7474 me chamo Zé Elias imaginei Zé Elias pelo seu nickname José Elias imaginei que fosse Zé Elias e eu quero fazer uma reclamação boa vamos lá vamos a reclamação de José Elias me lembrou agora aquele nossa esqueci é o o Chico da Tônia vocês já viram o vídeo dele ele fala alô aqui é o Chico da Tônia que mora na Vila da Cadela Molhada eu vou pedir pro pessoal botar ele aqui ele é muito engraçado me lembrou ele agora aqui é o Zé da Tônia o som dos seus vídeos é muito ruim você podia ter mais coincid... você podia ter mais coincidenciação juro que ele escreveu isso eu não sei o que é é uma coincidenciação é uma coincidência com uma ação ou seja ter uma ação baseada numa coincidência pelos seus clientes e comprar um alto-falante melhor ué mas quem tem que comprar um alto-falante é você eu posso comprar um microfone e meu microfone tá bem aqui ó eu se o som tiver ruim pessoal por favor comente aqui porque se for um problema de alto-falante é dele se for um problema de microfone é meu eu preciso dar um jeito nesse microfone aqui a gente eu não entendo muito de microfone mas a gente pode tentar melhorar aqui pra ver a coincidenciação é pra matar gente a gente está aqui e não escuta direito e assim não pode te contratar se a pessoa não escuta direito realmente não pode me contratar se você quer mais cliente clientes na verdade né seria mas ele escreveu cliente se você quer mais cliente tem que investir INVESTI mas na qualidade do vídeo pra nós entender porque não dá pra entender nada do que você fala tá certo vou dar uma olhada Zé obrigado obrigado pelo toque vou dar uma olhada mas vê se não é o seu alto-falante aí tá eu moro numa chacra C-H-A C-R-A pequena com esposa filho casado meus cachorros os animal de cria minha sogra poxa Zé legal obrigado por você me contar bastante da sua família me contar quem mora aí com você ficou gostei gostei legal Zé achei legal você querer compartilhar isso comigo eu só achei curioso porque o seguinte você fala assim você mora numa chacra pequena com a sua esposa legal seu filho casado legal também talvez seja a hora do seu filho sair de casa porque ele já tá casado mas tudo bem deixa o filho aí vamos meter seus cachorros você colocou no plural os animal de cria deve ser o boizinho o vaquinho os cavalinhos duas ovelhas um frango manco e a sogra o engraçado é que você colocou a sogra depois de tudo isso a sua sogra veio até depois dos animais de cria eu não sei se essa ordem hierárquica funciona desse jeito mas se funcionar essa sua sogra tá dormindo na cocheira com os bois porque você botou por último eu acho que esse vídeo vai dar problema com você aí na sua casa o Zé Elias mas tá aí bom pessoal na última vez a gente fez um vídeo super longo eu vou ficar por aqui tem mais seis questões aqui eu deixo pra semana que vem eu espero que vocês tenham gostado tentei fazer aqui de uma forma mais leve umas questões mais leves aqui algumas coisas que a gente nem entende o que as pessoas falam mas quis trazer aqui pra vocês se divertirem no final de semana grande abraço a vocês fiquem com Deus deixa aqui se realmente o som não tá muito bom me avisa que eu vou tentar ver o microfone aqui e não o alto-falante do seu o o Zé Elias grande abraço fiquem com Deus obrigado